Os Jogos Rio 2016 vão tomar as ruas de Ouro Preto e de todo o Brasil. Nesta terça-feira em Brasília, começou o revezamento da Tocha Olímpica, que vai percorrer o país. Em 95 dias, 329 cidades das 5 regiões receberão a visita da chama Olímpica. Ouro Preto foi anunciado oficialmente como parte integrante do revezamento da Tocha. No dia 13 de maio, vai receber o comboio. Diante disso, nós fomos às ruas perguntar se as pessoas acham que o Brasil está preparado para receber as Olimpíadas e se consideram importante o Ouro Preto receber a Tocha no dia 13 de maio. É o quadro O Povo Fala. Eu acho que o país tem várias outras prioridades, mas o fato de receber as Olimpíadas vai ser um incentivo a mais para a economia do país. Apesar de ter outras prioridades no momento, já que vai ter, acho que pode ser um incentivo. E no dia 13 de maio, o Ouro Preto recebe a Tocha Olímpica. Você acha que isso vai ser importante para a cidade por quê? Bom, eu acho que além de trazer movimento turístico, que a cidade é turística, gera renda para a cidade, é um incentivo também para o esporte, porque inclusive na faculdade é um incentivo para desenvolver os esportes na região. Então, eu estou bastante ansiosa porque eu acho que é muito necessário as Olimpíadas para o olhar para o Brasil, que precisa muito de muitos melhores, tanto financeiramente quanto turismo, precisa ter aquela erguida novamente, como era na Copa, infelizmente não foi tão esperado, porque ainda tem obras em construção, paradas. E com as Olimpíadas e com a tocha passando aqui, o turismo vai aumentar e eu estou muito ansiosa, porque eu queria saber como é que vai ser, se vai ser rápido, se a gente vai ver a tocha, enfim, eu estou muito ansiosa. Eu acho que por um lado o país melhora pela questão de infraestrutura, que o governo se disponibiliza a poder pagar e arcar com as melhorias no requisito de esporte, mas por outro lado também acho que o Brasil como um todo tem muitos outros problemas para se preocupar também, do que só com as Olimpíadas e coisas que não entraram em prioridade no caso. E o Ouro Preto vai receber a tocha dia 13 de maio. Você acha que vai ser importante para a cidade por quê? Acho que é importante porque é algo que vai para a história, né? Que as pessoas vão poder ver e falar, a tocha passou aqui. É um momento muito importante hoje para o Brasil estar recebendo as Olimpíadas, num momento em que está tudo badalado, essa confusão política, né? Receber as Olimpíadas hoje com toda a classe é muito importante para poder mostrar que o país tem competência para poder receber, apesar de tudo que vem acontecendo no país, ele tem competência para poder receber. E qual que é a importância para a cidade de Ouro Preto receber a tocha olímpica? Como todas as outras cidades do Brasil, Ouro Preto é a porta da cultura hoje dentro do Brasil, da história, um marco muito importante dentro do Brasil. Para Ouro Preto estar recebendo a tocha olímpica hoje é mais um fator importante na história. Isso não para. 300 anos de história ainda continua fazendo história. Preparado não está, mas vai ser uma ótima as Olimpíadas vindo, que vai trazer mais turistas, vai dar uma oportunidade para as pessoas de fora conhecerem o Brasil, porque apesar dos problemas, é um país bom, é um país amigável, vai ser legal, vai ser muito legal. E dia 13 de maio, Ouro Preto recebe a tocha olímpica. A senhora acha que vai ser importante para a cidade? Muito importante, muito, muito. Apesar do que está acontecendo na cidade, a tocha vai mostrar que a gente tem, apesar dos pesados, a gente pode fazer uma coisa legal, vai ser legal.